Música Oh, dikasih jurat beli-beli ya Jurat bumi Tampak jalan ambil jantik Jurat bumi Tampak jalan ambil jantik Najat anjir Ayanak ke Selobat harta Najat anjir Ayanak ke Selobat cinta Amit, amit, jambang bayi No catesta Boaret-aret kabin bahan Nyalel ngeri hati Bawa bisa 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 Ke dasar anjir, malaku Adu cuné Ke dasar anjir, malaku Adu cuman iya Boa hora de fazer Aja Para basa Alam, 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 alam Aja, alam, alam Aja 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 Técnica de loja, que é o poderoso Não sei falar com um projeto Não sei falar que sim do que sim Aduh! Tá no tempo, não sei falar com isso Não sei falar com um projeto Não sei falar com uma cria É, 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 é Boa noite. 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 Boa noite.